Música Penitelli detém jovem Nengualu, suspeito russi caso, assalta malu, ira Quintalbot. Polícia Nacional Timor-Leste, esquadra na infeto, a mutu com a Polícia Militar, Quintane, detém jovem Nengualu, assalta malu, ira Quintalbot, o jovem sira russi, mascarinhas, onde resulta vidro janela edifício Polícia Militar Ráron. Bem, hira confronto, né, acontece, Polícia Militar, a mutu com a Polícia Esquadra na infeto, a loquedas intervenção, onde detém jovem Nengualu, onde hala o processo de identificação. Tira informação, confronto, né, acontece, também desconfia, e a provocação, se organização arte marciais, não arte rituais. Jovem, hira, né, pentele Esquadra na infeto, sei loribá, e a comando pentele município de Lí, onde cumpre cela durante horas e turunas em rua, molo que apresenta ao Ministério Público, onde hala o processo. João Carlos Tito Silva, XMN